E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV8B NAD Ataque, conhecido também como C-Rair. Como o próprio título diz aí, vamos fazer um reabastecimento aéreo, reabastecimento aéreo do AV8B. É agora, mês de julho, vamos ter vídeos de reabastecimento das aeronaves que eu tenho. A missão vai ser simples, estamos aqui no mapa de Nevada, vamos decolar, configurar o rádio, configurar o tacã, localizar o avião tanque e reabastecer. Só isso, pessoal. Vamos ver a configuração, vai ser um Hércules C-130. O tacã dele será 33X e o rádio dele será 251. Deixa eu ver a configuração da órbita dele aqui. É 336, é 20 mil pés. Eu vou fazer uma modificação aqui pelo seguinte. O C-Rair, quando ele está com só o combustível interno, ele tem 7.700 poucas libras. Eu vou colocar dois tanques vazios aqui, para o Hervo demorar um pouquinho mais lá. O C-Rail tem isso, você pode carregar tanque vazio. É esse aqui, ó. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. É exato, dois tanques vazios. Foi o tanque e esse segundo tanque aqui, ó. Olha lá, ele continua com 7.000, né? Além disso, eu vou reduzir aqui para 60%. 60%. Então, agora ele está com 4.400, alguma coisa, libra. Deixa eu ver a minha colinha. O tanque interno, e mais dois tanques? Tanque interno, papapá, cadê você? Cadê, 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 cadê a minha colinha? Tanque interno, 7.000. Dois tanques, ele vai para 11.000 libras, exato. Então, dois tanques externos e mais o tanque interno, ele vai para 11.000 libras. Vamos ter de colocar 11.000 libras. Quando chegar lá, vamos estar com menos de 4. Pegou aí? Coisinha simples, pessoal. Vamos carregar rapidinho aí, acompanha aí. Tá, beleza. Aí, dois tanques externos. E o avião tanque. Copiou? Vamos decolar ali, configurar o rádio e o tacão. Vai ser simples. Bora lá. Let's fly. Vamos voar, vamos voar. Let's fly. Bora voar, pessoal. Reabastecimento aéreo do AV-8B na área de ataque. Vamos colocar 11.000 libras. Vamos subir. Altitude, altitude. São 18 horas e 46 minutos, hora local. Espera aí, é só subir um pouquinho aqui. Praticamente já é noite aqui em Nevada. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Só configurar aqui. Espera aí, pessoal. O vídeo vai ser curtinho. Só estabilizar aqui para ficar com as mãos livres. Beleza. Nossa amiguinha aqui, ó. Liberar a sonda, ó. Um, dois. Copiou? Beleza. Beleza. Ali é que libera a sonda de reabastecimento. Vamos configurar o rádio aqui. O meu preset é o 18. 2, 5, 1. Vamos ver o que ele vai falar. Texico, 1, 1. Pontiac, 1, 1. Requestro de rejoin. Altitude e velocidade. Pontiac, 1, 1. Texico, 1, 1. Proceda para o pré-contacto. 20,000. 2, 2, 0. Ou seja, 20 mil pés. Velocidade média de aproximação. 2, 2, 0. Vamos configurar o Tacan aqui. Vamos aqui no UFC. TCN. Vamos ligar. No meu caso é 33. E dá Enter. Beleza. A ele aqui, ó. Está vendo essa setinha aqui? É o rumo dele, ó. E aqui é a distância. DME. Copiou, Faria? Bora lá. 20 mil pés que ele falou. Vamos subir. No momento agora estamos a 18 milhas dele. Coisa vai ser rápida, pessoal. São 18 horas e 50 minutos aqui no mapa de Nevada. Hora local. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. 24 milhas. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Vê se ele deixa. Geralmente quando ele está vazio assim e você aperta demais o passe, ele começa a tremer. Coitado. 19 milhas. 19 milhas. 19 milhas. É isso aí. Está todo mundo ok. Só ir me esperando lá. Vai nessa. Chega aí e conecta. Eu vou colocar 11 mil, agora ele já está com 4 mil, acho que eu vou chegar lá no cheiro. Agora que eu lembrei, coloquei combustível, descei pouca coisa, filho. Ei, ai, ai, acho que eu vacilei. Acho que eu vacilei aqui. Olha lá, só 4 mil, deixa eu maneirar isso aqui. Esse motor é econômico, mas nem tanto. Deixa eu avisar ele que eu estou indo. Beleza, beleza. Vou chegar lá só com o cheiro. Mas vou ter de encher, ó. Dois tanques externos e mais o tanque interno, que vai dar 11 mil libras, se não falo a memória. Beleza, só ficar de olho aqui para localizar ele agora. 12 milhas. Deixa eu ligar essa sonda aqui para não esquecer dela. Ou melhor, deixa eu chegar mais perto, né. 11 milhas. Onde está você? Escreviu uma coisa? Ó, fica melhor, né. Que essa luz bater na nossa cara, pronto. Cadê você? Já vi, já vi. Está bem aqui, ó. Está vendo o mouse aqui, ó. Tá vendo o mouse aqui, ó. Era ele mesmo? Ai, ai, ai. Pera aí. Acho que era ele mesmo. Ah, estou vendo agora. O problema é que quando ele some ali, é difícil de você ver, velho. Ou é eu que já estou ficando velho. E está por aqui, ó. Só um pontinho meio minúsculo, como diz o outro. Seis milhas. Era para estar visível. Onde está você? Achei. Está aqui em cima, ó, pessoal. Está vendo o mouse amarelo aqui? Deixa eu colar o oi lá, senão eu perco ele de novo. Já vi. Dá para vocês verem aqui, ó. No mouse amarelo. Eu não sei se o Chadom Prey está gravando. Tem hora que ele grava, tem hora que ele não grava. Parece que o programa tem vida própria. Está bem aqui no meio, ó. Acho que agora é para vocês verem. É ele mesmo. É sujeira do monitor, ó. Olha lá. 3.700. Vou chegar vazio. TCS Word. AV. 8B. Nade. Ataque. Fazendo vídeos no mês de julho de reabastecimento. Reabastecimento aéreo. O cirréu é fácil, hein, pessoal. É só não olhar para a sonda aqui. E a mangueira de reabastecimento tem que passar debaixo desse painel aqui, ó. E esse alinhamento aqui, onde eu estou com o mouse, alinha lá com a saída da mangueira. Bora lá. Olha lá. 3.700. Cheguei só no cheiro, filho. Ele falou 220, né? Vou passar, 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 vou passar. Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar. Ai, 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 ai. Vai, vi, passa. Que cagada, vi. Ficou para trás Olha ele ali Vai filho, passa Agora o treco não deixa eu ver Vai, cadê ele Nossa, que vergonha Ali ele ali, pronto Achei, achei, achei pessoal Foi tão feio assim não Mas eu vacilei ali Vacilei, vacilei Cheguei rápido demais Agora tem de ganhar altitude Não faça isso em casa criança Chega devagarzinho Liberou não, mais perto Opa Opa Calma aí peão Pegou o vortex ali do motor É filho Abre o oi, a turbulência está ligada Liberou não Ah é, já é considerado noite Enquanto não tiver colado nele lá Não libera Turbulência ligada Vai libera Liberou Beleza Agora, pera aí pessoal Só concentrar aqui Tá vendo a saída da mangueira lá Vamos ter de alinhar por aqui E ela vai passar aqui embaixo Tá vendo com o mouse Aqui e aqui Alinho lá e passa a mangueira aqui embaixo E não olha pra cá Se você olhar Aí que a coisa fica feia Se você manter a mangueira nessas duas posições Uma hora ele vai pegar Quando você pegar Mantenha pressionada a manete aqui Aí você tem que praticar Só isso Bora lá Observa a posição que a mangueira vai passar no visor aí Alinha mais pra esquerda Ali Ela vai passar debaixo do panel de iluminação de aviso aqui E aqui é o negócio Devagarzinho Quanto mais devagar Mais fácil dele pegar Não pega da primeira vez Já vou falando Esquece com aviso não Se é sinal que tá perto Olha lá a mangueira Pegou? Pegou Pegou Beleza Dá uma pressionadinha pra frente Olha lá Agora mantenha Só isso Só isso né Conectado Vamos colocar 11 mil Então vai demorar um pouquinho Pessoal Espera aí E quando ela encher o tanque Ele avisa Sem preocupar com medidor de combustível Não A ideia aqui é encher o tanque Só colocar aquele Aqueles 20 reais de combustível Não Aqui pode encher o tanque Parceiro O contribuinte paga Se você ficar olhando pra mangueira Ele desconecta Você tem que manter a mão pressionada E na medida que ele vai enchendo Ele vai ficando pesado Então mantenha a mão firme Vem aí A linha Senão ele vai soltar Manter ele sempre um pouquinho Mais pra direita Tá ficando pesado Dá uma trimadinha Se for necessário Pouquinha Olha lá Subiu muito Mas não tem problema não Vamos colocar 11 mil Libra Pessoal Vou esvaziar O avião tanque ali Geralmente Olha lá 11 mil e alguma coisa Deu pra pegar aí pessoal? Beleza Revo concluído Olha lá Vai com Deus amigo Obrigado Obrigado 11 mil Libras de combustível Pessoal Agora podemos ir até lá Até Nevada E voltar várias vezes Base de Nellis Pronto Revo concluído Deu pra pegar aí pessoal? Eu vou colocar mais vídeos Do C-Revo Esquenta não E é só Frequentar meu canal lá Que tem mais vídeos De reabastecimento aéreo Viu? Que não falta Lé vídeo de Revo Ano passado Só fiz vídeo de Revo É isso aí DCS World Reabastecimento aéreo Aqui no mapa de Nevada Esquece de dar o joinha não pessoal Não esquece de assinar o canal E não esquece de compartilhar o vídeo Valeu Foi